Entre ser só seu amigo ou não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito Stalin